E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é William Lima e esse aqui é meu canal de jogos E sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, pois é Galera, hoje eu tô trazendo um jogo aqui pra vocês que se chama World of Tanks Blitz MMO Então bora lá dar uma conferida desse jogo de tanques que vocês me pediram tanto Então bora lá Beleza, já estamos aqui com o joguinho Bem provável que eu tenha que fazer algumas configurações né Pra gente, enfim, configurar aqui Bom, aqui nós temos tanques, aqui tem uma referência histórica sobre os tanques né Por exemplo, este tanque lendário não apenas impõe um canhão de forte impacto Mas também desfruta de uma blindagem e mobilidade decente O T-34-85 é um guerreiro equilibrado, capaz de lidar com qualquer situação Bom, como qualquer coisa na vida, nós temos aqui o equilíbrio entre os tanques né Tem um que vai ser melhor em energia, em dano, em velocidade Esse daqui é mais equilibrado eu diria Não, eu acho que o mais equilibrado é esse aqui ó Esse aqui é mais equilibrado ó Tem aqui ó, eu não sei se vai dar pra vocês verem Deixa eu só tirar minha câmera rapidamente ó Tá vendo? Aqui tem energia e tudo mais Aí tem esse daqui Que tem mais velocidade, ele é mais veloz E tem esse daqui que provavelmente É mais veloz ainda Mas eu vou ficar com esse daqui porque deve dar Deve tirar um dano bom né Mas bora lá, clicar aqui Em batalhar Bom, antes de mais de nada não esqueçam aí já de deixar o like Queria agradecer a todo mundo aí que sempre tá apoiando o canal Mas é sempre importante deixar o like aí de vocês E eu não sei como é que vai funcionar Provavelmente eu vou perder Vamos sim Bom, já tô vendo aqui que eu vou ter que fazer umas configurações Então pera lá que já volto com vocês Beleza Fiz aqui algumas configurações Pelo menos o básico né Aqui a gente gira Tá E aqui pra onde a gente olha Dependendo da onde a gente olha Eu já tenho um tanque ali por exemplo A gente pode atirar Ah, não Aqui ele Tá ensinando o básico Beleza Ah, nós temos aqui as balas Agora sim a gente tem a opção de atirar A gente pode tentar emirar alguém, ó Ó Destrua todos os tanques Então bora lá Tentar destruir os tanques Bom, aqui é um jogo mais Digamos que de estratégia Tá Isso aqui é meus inimigos Não, aparentemente é meus aliados Aqui a gente Pra girar é diferente Nossa Lembrando se vocês quiserem Que eu trago a série desse jogo Sei lá Vai que vocês Queiram que eu traga aqui Eu posso estar trazendo Tá bom Aqui a gente vai, ó Isso aqui é inimigo? É inimigo Calma Sai da frente Aê Tentar destruir esse Aí, ó Trava só a carcaça A gente pode mirar, ó Beleza A gente pode utilizar a mira Destaque de blindagem Não mire nas partes em vermelho Que elas são difíceis A gente tem que mirar mais ou menos Ah, agora sim, ó A gente tem que mirar Mais ou menos nessas partes aqui, ó Lateral principalmente Pronto Destruímos um Droga, droga, droga Só acelerar Tentar usar a mira Nesse daqui Aê Tentar dar ré Droga Droga Esse é um jogo, galera Que nem todo mundo vai gostar Tá Aí, droga, droga, droga Não, não O cara se escondeu ali Vai se esconder, não Aê Nossa Falta pouco pra destruir Esse carinha ali, ó Bora lá Vou girar Não, não Gira a câmera não, imbece Ah, destruíram Destruíram o cara Deixa eu mirar aqui Ih Toma Droga, droga Sai, 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 sai Tá mirando em mim, o safado Ai, mirou em mim Acertou Agora eu que vou mirar nele Deixa eu só Dar uma ré Boa Atirei Vou me esconder aqui, ó Atrás dessa rocha Lembrando que aqui tem um tempo de recarga, tá, galera Não é qualquer momento Aê Destruí Aê Tem mais um ali na frente, eu acho Ou não Acabou? É isso Ganhamos Cara, gostei É um jogo diferente, óbvio, né É um MMO de tanques Então Provavelmente vai ter o lance Eu não sei Eu vou chutar, né Mas eu acho que tem Deve ter o lance de você Upar o seu tanque E aí Subiu de nível de status Muito da hora Bom trabalho Cada tanqueiro merece sua própria oficina Vença mais duas batalhas Para obter a sua Beleza Então bora para a próxima batalha Não sei Eu acho que isso aqui não é o multiplayer Eu acho Se for Eu estou muito cagão Ou os caras que são ruins Mas enfim Aqui a gente está aprendendo o básico, tá Lembrando que os tiros Tem Será que dá para a gente Atravessar? Cara, eu não sei porque Quando eu vou para a direita Não funciona Quando eu boto Mais ou menos assim Para a direita Sei lá Bom, enfim Vamos Vamos tentando controlar aqui No jeito que dá Está controlado aqui No jeitinho Beleza Ó, já está rolando tiroteio Estou meio Estou meio ruim aqui Para controlar algumas coisas Tá, galera Ó, já tem um cara ali É inimigo? Não Nossa, Rick Eu cheteou a bala Que eu coisei Tá, tentar chegar mais próximo Lembrando que a gente tem que ter cuidado Para não atingir o aliado Obviamente, né Aí Descer A gente tem que mirar Nossa Eu mirei Errado Aê Deixa eu virar Beleza Mais um Merda Errei Tá, vou tentar dar ré Sai daqui Ai, meu Deus Vamos aí Vou tentar me esconder aqui Agora Beleza Enquanto carrega Vou girar Tentar de novo lá Ai, droga Atiraram em mim Da onde, véi? Droga Eu tenho que acabar Com esse tanque aqui, ó Droga Tem esse tanque Que está bem aqui Droga Eu acho que errei Calma aí É muito tanque Ao mesmo tempo, galera Tentar focar nesse ali Caramba, mano Ah, eu estou errando Tem que mirar mais embaixo Tentar mirar mais embaixo Nesse É, falta pouco Falta pouco Eu estou me movimentando aqui também, galera Vai Aê, destruí um Beleza Tem um bem ali, ó Agora Tentar girar o meu tanque Boa Tentar andar para frente Mirar Aê Me esconder Para esse tanque não atirar em mim Por enquanto Ah, véi Tem algum tanque atrás de mim Sabia, véi Meu Deus Esse tanque atrapalha demais Às vezes os aliados Tá Eu vou girar para lá Ali Tem um bem ali Não 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 Vou mirar embaixo Aqui na roda Será? Aí Vou me esconder Me esconder Se esconder Ele vai atirar em mim Toma Aê Ai Safada Atirou em mim Ah, vai destruir já esse tanque Beleza Deixa eu mirar mais aqui na roda Perfeito Toma Aê Lembrando que não pode Atingir Aí ele errou Eu acho que ele tentou acertar em mim Pronto É legal, obviamente Você joga esse jogo Com Os amigos Porque aí você pode Montar uma estratégia Principalmente Pelo que eu estou vendo Uma estratégia de flanquear Os inimigos E tudo mais Mas beleza Ganhamos aqui Cara Eu gostei do jogo Mas Eu compreendo Que nem todo mundo Talvez vai gostar Mas cara Esse é muito bom Muito bom o jogo E aí a gente liberou Mais isso daqui Quase lá Apenas mais uma vitória Então vamos mais um Lembrando que a gente pode pegar Outros tanques Tá Mas eu vou ficar com esse Porque esse meu tanque Ele tira Ele é lento Esse tanque que eu estou Mas ele tira mais dano Mas aí vai Vai da sua escolha Do seu estilo É igual personagens Normais Tem um mapa aqui Ele mostra Onde estão os aliados E os inimigos Enfim Então bora lá A gente vai andando Para cá Acho que tem que vir Para cá Cadê meus amigos Lembrando que Demora muito Tá Para Se locomover A mira Tá Não é Todo momento A mira Ela vai girando Ai droga 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 Errei Véi Ih gente Tentar me esconder Aqui atrás Tentar mirar Para o cara E me esconder Nossa Nem um arranhão Errei feio Então viu Tentar mirar Mais embaixo Aí agora foi Outro tiro Desse Ele já era Claro que não era Mas Vamos lá Focar naquele carinha Ali Naquele tanque Aí Tentar mirar Aqui no meio Ah Véi Ricoche Teou Galera Aí eu to Ele vai Toma Vai Vai Mais um Ele vai acertar Outro tiro em mim Quer ver Toma Ai droga Tirou um pouco de vida Aí Um já foi Vamos agora Para o próximo tanque Ai véi Tem uns tanques aqui agora Tentar mirar nesse Errou Ai acelera Acelera Vai acertar não Ih otário Vamos aí Tentar mirar Bem na hora Que for Para atirar Agora Acertei Vou tentar Me esconder Mais Ae Tentar mirar De novo Nesse daqui E vai Menos um Boa Agora o próximo Vou ficar aqui Eu to em uma boa Poção Oxi Toma Ai droga Tinha uma pedra Bem na frente Tá Tentar focar em outros Droga Droga Deixa eu recarregar Aqui Ah ele Já recarregou Bora lá Tentar mirar Bem aqui na carcaça Acelera Acelera Vai Ai véi Me pegou Não tem nem como se esconder Rápido Ah já destruiu Beleza Tá A galera Tá aqui Para me ajudar Tem mais aonde Onde é que tem mais tanque Aqui Ah tem Deve ter um Para cá Eu acho que tem um tanque Para cá Não é isso O mapa está indicando Tem um tanque Para ali Ou é para cá Ah não sei Lembrando que tem um tempo Da partida também Que na verdade Já acabou Porque os nossos Amigos aliados Já matou os outros tanques E é isso Mais uma vitória Confirmada Subimos Aí você subiu De seu status Legal O exército disparativo Concluído E aí a gente Agora sim Liberamos Entre aspas O tutorial Mas é muito legal Gostei demais Desse jogo Com mais De 400 tanques Para adicionar Na sua Oficina As possibilidades São infinitas Cara 400 tanques A gente recebeu Aqui um M2 Light Tank Quem gosta De jogo de guerra Quem gosta Principalmente De tanques E essas coisas Nossa Vai amar Esse jogo Aqui Mas Não mais Eu acho que é isso Deu para a gente Dar uma zoiada A respeito do tanque Deu para a gente Ver como é Tá agora Essa cutscene World of tanks Blitz MMO Lembrando que Esse é um jogo Mobile Muito da hora Muito divertido Ó Oito nações E você desbloqueia Trank Com vários modos Divertidos Diferentes Mind Mindblower Somente vai explodir De tantas habilidades De coisas Porque como eu falei Esse é um jogo Querendo ou não Galera Que Esse é um jogo Querendo ou não Que você precisa Enfim Entender Bom Mas está sem som Aqui o jogo Por algum motivo Mas é isso Bom galera Esse foi o vídeo De hoje Eu espero Que vocês tenham gostado Se você gostou Não esqueçam De dar um like Que isso ajuda demais Aqui o canal Lembrando que tem vídeos Novos todos os dias Eu não sei Se esse vídeo Ficou sem som A respeito do jogo Do áudio Porque está dando bugada Se tiver desculpa Mas pelo menos Deu para vocês verem Aqui a gameplay Agora deve estar com som Ou não Não sei Mas é isso Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri